Olá, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Janes, pró-reitor de ensino EAD da Unicesumar e com grande satisfação estamos aqui para compartilhar um conhecimento gerado por uma inteligência coletiva importante dos estudantes de pós-graduação que realizaram seu TCC. Tiveram excelentes avaliações, cujos trabalhos se apresentaram com relevância temática e aqui condensados numa publicação importante para falar do conhecimento gerado na área da gestão, na área da educação e multidisciplinar, de forma que a gente possa ter aí insights gerados por esse momento tão interessante de produção acadêmica, de quem em diferentes áreas espalhados por todo o Brasil, antenados com o que está acontecendo no mercado, elaboram propostas práticas e condensam isso no formato de conhecimento, de escrita, de elaboração científica que agora você tem acesso. A gente cumprimenta a ABED por esse espaço tão importante de publicação, de forma que a gente tem aí o enriquecimento da nossa arte de bem fazer educação à distância. Um abraço a todos, bom proveito. Olá, sou a professora Cátia Coelho, diretora da pós-graduação da IAD aqui da Unicesumar. É uma alegria enorme poder estar aqui. A pós-graduação é fundamental, pois ao finalizarmos uma graduação, notamos que ainda temos a necessidade de continuarmos a nossa formação profissional. A pós nos permite que nos aprofundemos em determinados conhecimentos, competências, oferecendo soluções e desenvolvimento para o mundo do trabalho. É de grande importância que na nossa vida e na educação possamos registrar os nossos feitos, porém nem sempre conseguimos guardar e registrar tudo que analisamos, não é mesmo? Neste livro temos a oportunidade de registrar uma coletânea dos trabalhos de conclusão de curso dos nossos estudantes da pós-graduação, materializando a memória institucional. Nele você vai encontrar pesquisas, resultados e melhoria nas áreas de estudo e atuação dos nossos estudantes. Almejo que ao ler este livro você consiga verificar a importância desses trabalhos e possa se utilizar dessas reflexões para potencializar as suas ações e vivências profissionais. Aproveitem e usufruam deste rico material. Um grande abraço! Olá, eu sou o professor Victor Biazon, Red de Pós-Graduação da EAD Unicesumar, e vou apresentar para vocês o livro Conhecimento e Multidisciplinaridade. Ele tem como organizadores tanto professores do lato senso quanto do escrito senso, além, é claro, da pró-reitoria e da diretoria da EAD Unicesumar. O livro surgiu com o intuito de possibilitar que os alunos da pós-graduação pudessem publicar os artigos por eles produzidos ao final dos seus cursos, demonstrando o trabalho feito, a pesquisa realizada e possibilitando também que o público em geral conhecesse um pouco mais sobre a produção dos cursos que são ofertados no universo EAD. Neste volume, temos artigos ligados a diversas áreas, desde a gestão criativa, passando pela moda, tecnologia, até questões sociais. E para que o artigo seja publicado, é aberto um edital, onde o aluno, mas também o orientador, podem submeter o trabalho à análise. E para que esse artigo seja selecionado, ele deverá obedecer alguns requisitos que estão descritos no edital. Depois de um parecer favorável de um professor convidado, esse artigo passará a compor o nosso livro. Depois disso, os trabalhos são organizados de acordo com a área de afinidade, deixando assim o livro estruturado em blocos, composto pelos temas trabalhados. Já estamos na segunda edição, no segundo volume do livro de multidisciplinaridade, e a cada ano, temos o aumento do interesse da participação dos nossos alunos em compor esse volume, que representa a dedicação e o resultado final do seu curso de pós-graduação. Neste ano, temos uma novidade. Apresentamos o nosso livro como um material digital, para que você possa acessá-lo em qualquer tempo, de qualquer lugar. Que tal agora conhecermos os temas e os títulos dos artigos que compõem o nosso livro? Olá, sou o Lucas Xavier, da equipe de pós-graduação EAD Unicesumar. Vamos ver como está composto o segundo volume do livro Conhecimento e Multidisciplinaridade. Ele está recheado de capítulos com diversos temas muito interessantes, que são acessibilidade, agronegócio, design de interiores, direito, economia, gestão, gestão ambiental, marketing, marketing digital, moda, segurança do trabalho, social, tecnologia e teologia. São temas atuais, com muito espaço para discussão, pesquisa e desenvolvimento, não é? Agora, vou apresentar os capítulos do livro. São 20 no total. Vamos lá? Capítulo 1. Influência do líder na gestão estratégica de equipes, fatores motivacionais e desmotivacionais. Capítulo 2. Tributação federal diferenciada de empresas em recuperação judicial. Capítulo 3. Estratégias de marketing de relacionamento entre empresas e consumidores. Capítulo 4. A cultura da gestão colaborativa nos projetos da empresa. Capítulo 5. Acessibilidade do surdo no ambiente de trabalho. A importância das placas de sinalização de segurança em libras. Capítulo 6. Marketing digital como alternativa para desenvolvedores de jogos mobile independentes, redes sociais e Google. Capítulo 7. Estudo das áreas verdes urbanas no município de Adamantina, São Paulo. Capítulo 8. Gerenciamento de riscos, ferramenta essencial para o eficaz controle interno de uma organização. Capítulo 9. O Novo Testamento, formação e canonicidade. Capítulo 10. Cidadania brasileira analisada sob a ótica da Constituição Federal de 1988 e o exercício pleno dessa cidadania pelas minorias. Capítulo 11. A exportação de soja em grão no agronegócio internacional. Aspectos que favorecem a parceria Brasil-China. Capítulo 12. Estudo de impacto ambiental ocasionado por empresas no setor privado para a construção de loteamentos residenciais na cidade de Santarém-Pará. Capítulo 13. Risco de crédito nas cooperativas. Os benefícios das técnicas de análise para a redução da inadimplência e eficiência na controladoria e auditoria interna. Capítulo 14. Pesquisas de tendência e suas relações com a moda. Capítulo 15. A importância e os desafios na formação dos trabalhadores na assistência social na atualidade. Capítulo 16. Cidades e a cartografia dos agentes criativos. Capítulo 17. A aplicação do design sustentável na concepção de coinhas em apartamentos. Capítulo 18. A análise postural pelo método OAS de engenheiros e arquitetos projetistas de uma prefeitura do oeste do Paraná. Capítulo 19. O Facebook como ferramenta na construção da identidade imagética da polícia militar no Acre. Capítulo 20. Internet das coisas. IoT. Aplicado ao agronegócio. Um estudo sobre as contribuições e tendências do IoT para o campo. E estes foram os 20 capítulos que compõem o livro Conhecimento e Multidisciplinaridade. E para você que ficou curioso, curiosa, com vontade de conhecer o conteúdo de cada um destes capítulos, não se preocupem. Como disse, este material é digital e de fácil acesso. O link para que você possa conhecer estes conteúdos está aqui na descrição deste vídeo. Clica lá e boa leitura! Tchau, tchau!